O Vento do Mês de Agosto Naquele exato momento Eu fiquei emocionado Ouvindo a voz do vento O Vento do Mês de Agosto Mandou eu tomar cuidado Não olhar para o futuro Sem refletir o passado Os amores que já tive Nos velhos tempos dourados A voz do vento me disse São sonhos já sepultados O Vento do Mês de Agosto Fez essa comparação Comparando com o imã Meu valente coração Dizendo que ele atrai Tristeza e desilusão Saudade, muita saudade De uma velha paixão O Vento do Mês de Agosto Veio aqui pra me dizer Que a primavera do amor Não para de florescer A paixão que eu mais queria Ele disse pra esquecer O sol traz nova esperança Sempre em cada amanhecer O Vento do Mês de Agosto O Vento do Mês de Agosto O Vento do Mês de Agosto O Vento do Mês de Agosto